Olha isso aqui, olha, vocês viram, foi três pingadas meus amigos, olha a eficiência dessa pescaria aqui, é um peixe pequeno, mesmo assim a gente consegue estar tendo êxito nessa pescaria, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar passando quatro dicas top para vocês para aumentar a sua produção na pescaria de Pio 3 Pinta, beleza? Na pingadinha, tem uma delas que muita gente faz, mas ninguém nunca contou, beleza? Eu vou estar falando para vocês e vai fazer a total diferença. Hoje não bateu o primeiro, o primeiro que bateu foi o peixe que a gente não está atrás, mas esse peixe que geralmente sempre aparece nesse tipo de pescaria, beleza? Olha o tamanzinho do peixe, vocês viram a eficiência dessa pescaria. E como eu falei para vocês, eu vou passar quatro dicas top, que vai aumentar a sua produção na pescaria de Pio 3 Pinta, na pingadinha. Me chamo Jonathan Silva e você está assistindo os vídeos do canal Pesca BrutoCel, vem comigo que vai estar top demais. Se Deus quiser, além de peixe, depois a gente vai fazendo um peixe frito na beira do rio ali, que não tem para ganhar, né? Vocês vão ver que é aventura top, vamos para cima. Aí galera, aí, nossa galera. Vem pro pai, neguinho, velho. Friçãozinha sempre aberta, galera. E nada de ficar com o dedo aqui não, deixa a carretilha trabalhar, entendeu? Ó, deixa a carretilha que se vira fazer o serviço dela. Você deixa uma frição legal aqui, ó, para o peixe tomar linha, se caso ele for forte o suficiente para tomar linha, né? É só trabalhar o peixe, olha lá o danado, lá, ó. Irru! Meus amigos, acabei de chegar aqui agora, soltei uma varinha. Olha, rapaz, esse dá top, hein? Soltei uma varinha na espera aí, ó. Olha a beleza desse peixe. Esse aqui, para mim, é o segundo melhor peixe para comer. Primeiro é a traíra. Depois o piauzinho, você tá doido, é show, hein? Lindo, né? Opa! Lindo o piau, né? Lindo, 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 lindo. Ó! Achei que nem tinha pegado, rapaz. Esse, esse foi no susto. Deu uma pesadinha, achei até que era mato passando na isca, velho. E esse foi para acabar, viu, galera? Eu falei, rapaz, olha o matinho. Olha, rapaz. Olha quem apareceu, meus amigos. Piauzinho, pílios. Tá vendo? Olha a beleza desse peixe. Você imagina esse aqui no fundo do rio, comendo os peixinhos, comendo as sujeirinhas, os milho, que não deve ser, né? Um pavinho. Galera, a primeira dica que eu vou passar para vocês, que nem eu falei para vocês, que eu vou passar quatro dicas no vídeo de hoje. A primeira, a escolha do equipamento, meus amigos. Nesse tipo de pescaria aqui, o certo é você investir um pouquinho mais de dinheiro e comprar o equipamento. O equipamento tem que ser leve, meus amigos. Não tem como eu fazer a pescaria que eu estou fazendo com esse equipamento aqui, ó. Esse equipamento aqui é para deixar na espera, para um peixe maior, um pacu, um guiaçu, uma piapara boa e tal. Para pingar, tem que ser disso aqui para mais leve. Esse equipamento hoje aqui vai estar em torno de uns R$ 250,00 no Paraguai, que a gente mora ali na divisa. Então, a gente dá um pulinho lá e compra, porque ela é mais barata. Aqui no Brasil é um pouco mais caro. Uma varinha dessa daqui lá vai ser uns R$ 100,00 e uma carretilha dessa uns R$ 150,00, beleza? Aqui, galera, eu estou utilizando uma varinha 6,12 libras. É muito sensível e muito leve, muito leve. A chumbada que eu estou utilizando pesa mais do que esse conjunto aqui quase, porque o lugar que eu estou aqui é muita corredeira, entendeu? Uma varinha 6,12 libras. A linha tem que ser extremamente fina. Essa linha aqui é uma 0,14, 0,14 milímetros, multifilamento. A carretilha, tem umas carretilhas, galera, que é desse tamanzinho assim. Essa daqui é grande. Só que tem que pôr dinheiro em cima, entendeu? Essa carretilha aqui é uma carretilha perfil baixo. A mais leve que eu consegui comprar financeiramente. Essa daqui é uma linha 0,14, é uma varinha 6,12 libras. Olha o peso da chumbada, que é muita corredeira. Essa chumbada aqui pesa quase 40 gramas, 35 gramas. Ela é muito pesada, porque o lugar aqui é muita corredeira. Então, você tem que pôr uma chumbada pesada para ela ir batendo no fundo. Se você pôr uma chumbadinha mais leve, você não consegue pingar. A isca vai flutuando por cima d'água, entendeu? Estou utilizando um líder aqui 0,37 milímetros, monofilamento. E um chicotinho com dois anzol, que eu aprendi com o Murilo, daqui de São Jorge. Beleza? Daqui de São Jorge não, lá de São Jorge. Aqui eu estou no Porto Figueira. Estou vindo para pescar aqui. Olha o paredão aqui para cima do Porto de Pedra, está vendo? Vamos continuar a pescar aí. Depois eu vou passar uma dica top. Muita gente faz, mas ninguém põe. Vamos para cima. Aí. Olha. Vem para o pai, neguinho, velho. Aí, o danado. Esse não dá medida. Vindo, né? Setado. Vai para a vida. Olha. Olha. Olha isso aí, galera. Olha. Galera, eu estou aprendendo um negócio também que eu quero falar para vocês. Não tem nada a ver com as dicas que eu falei. Eu fisgo muito forte, assim. Na hora que eu pego o peixe, eu fisgo muito forte. Eu tenho tendência de fisgar muito forte. Você usando uma linha multifilamento, meus amigos, você só puxa para trás, assim. Na hora que o peixe puxar, você só dá aquele coisinho para trás. Não precisa ser fácil de dar aquele socão, entendeu? Olha. Piauzinho não dá medida. Olha como é que está a barriga deles. A próxima dica que eu vou falar para vocês é sobre isso aqui, olha. Olha como é que está a barriga desse peixe, meus amigos. Olha como é que está a barriga desse peixe. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é quirela. Você quer atrair os peixes para o poço? A gente está falando de pescaria de piau três pintas. Serve também para o piau sul. Já para piapara não é tão legal. Você quer atrair piau três pintas para debaixo do seu barco? Usa quirela azeda. Quirela azeda. Não usa milho cozido. Pode usar? Pode. Mas que nem a quirela azeda não tem. Piau três pintas. Ele vem que vem no cheiro. Se você... Ah, vocês viram lá. Eu soltei o cevador. Não mostrei como eu soltando o cevador. Mas eu soltei o cevador, velho. Foi duas ou três pingadas e já pegou aquele primeiro peixinho. Galera, não está perdendo aqui. Está batendo e já está pegando, puxando. Perde algumas fisgadas? Perde. Porque tem uns muito pequenininhos. Às vezes a gente perde pegada até de grande. Mas, cara, está puxando, pegando. Não, meu Deus a Deus. Quase a esquinha que eu estou utilizando aqui. Massinha. Está vendo? Chicotinho com dois anzol. Como eu falei para vocês, aprendi como tem lá de São Jorge. Ó. Dois anzol. Está vendo? Vamos continuar. Ó. Ó. Olha aí. Ó. Ih! Uhul! Ê, galera. Essa pescaria eu vou falar para vocês, viu, meus amigos? É um show, um show, um show, um show, um show. Rapaz, que tamanho de framenguista. Esse vai para o frito, hein? Eita, nós. Que coisa linda. Olha que peixe lindo, galera. Rapaz, isso aqui deve dar uns 28, 29 centímetros. Lindo, né? A medida desse peixe é 25. Vai para a vida. Tem muito disso aqui, meus amigos. Muito, muito, muito. Esse vai para o frito. Você está doido? Olha, olha isso aqui. Você está doido, galera. Olha. Aô, bicho bruto demais. Galera, ó. Nunca põe dedo em carretel de linha. Carretilha tem o próprio freio. Não mete dedo aqui, não. Seu dedo tem que estar sempre do lado aqui, entendeu? Deixa o peixe trabalhar. Muita gente tem medo do peixe escapar e carca dedo aqui. Na hora que o peixe quer tomar a linha, você mete o dedo aqui, trava, rasga a boca do peixe lá. Deixa a carretilha fazer seu trabalho. Está vendo? Linha solta e trabalha o peixe na manha. É peixe bom, meus amigos. Peixe bom. Ó. Deixa o peixe trabalhar. O pescador fica louco para meter dedo aqui na hora que o peixe toma a linha, né? Com medo de o peixe tomar a linha e tal. Não, deixa ele tomar a linha. O gostoso é sentir a emoção. Se o peixe for embora, é consequência da pescaria. É peixe bonito, galera. Você está doido? Rapaz do céu, foi até perigoso eu erguer esse peixe aqui, viu? Olha o tamanho da lapa. Chama no piauzinho. Você está doido? Que top, galera. Que top. Uia. Esse vai para o frito. Ó. Rapaz. Vocês viram que eu perdi a primeira pegada, galera? Aqui é assim, né? Mostra a realidade. Vocês viram que eu perdi a primeira pegada? Eu até assustei. Ah, não. Não vai para o rosto, não. Saiu. Eu perdi a primeira pegada e ele comeu uma isca. Você viu a importância de ter um chicotinho com dois anzol? Uma isca foi, ele voltou na segunda isca. Eu chamei ele na catraca. Está vendo? Você viu a importância de ter dois anzol? E, ó. Que eu sempre falei. Nunca põe a deda aqui, não. Deixa a carretilha fazer seu papel. Ó, e é piau da cabeça longe do rabo. Segura, galera bruta. Eita, nós. Eu gosto dessa pescaria. Bonitinho. Se aquete, meu filho. Nesse momento, isso é o piau mais famoso do planeta Terra. Olha a beleza desse peixe, galera. Lindo, 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 lindo. Eu gosto de fazer essa pescaria tanto na pingadinha, na vara de bambu, na telescópica. Gosto de comer esse peixe. Ele é perfeito. Show de bola. Ó. Isso eu coloquei. Coloquei um milho para testar, pai. Esse não dá medida, galera. Esse não dá medida. Achei que era pequeno, galera. O que é? E aí, oi, oi E aí, oi, oi E aí, oi, oi, oi Oi Vem pro pai, nego, velho Vai pro pai, então Caminho A dica que eu vou passar pra vocês Agora é uma das Mais importantes, galera, eu não Pingo bem, bom, eu trabalho até bem A vara, eu pingo bem Só que tem gente bem melhor que eu, com Certeza, é, já pesquei Com uns caras, que os caras é diferenciado Peixe que coisou assim, o cara já sente Galera, muita gente segura Na carretilha aqui, ó Tá vendo? Vou chegar mais perto pra vocês Que essa dica aqui é top É uma das mais top Muita gente segura aqui a carretilha, né, ó Faz isso aqui, ó Segura aqui, com esse Não pá, ó Desse coisa aqui, não segura aqui, ó Segura aqui, ó Passa aí no meio desse dedo aqui, ó Aqui, ó Esse dedo aqui vai ficar aqui, ó Esse dedo aqui vai te passar Tanta informação que você não tá entendendo Se você segurar aqui Você vai ficar travado aqui Você não tem a sensibilidade que você tem Se você tiver desse jeito aqui, ó Cara, é impressionante Faz o seguinte Tenta umas três vezes pescar desse jeito aqui Que eu tô te falando E depois você volta a tentar pescar do jeito que você pescava Pra ver se você consegue Eu não me vejo mais pescando desse jeito aqui Parece que a carretilha fica solta Você segurando ele aqui Parece que você braca mais a trava aqui, ó E esse dedo aqui você trabalha ele esticado aqui, ó Cara, é impressionante O peixe puxou ali Esse dedo sente primeiro de tudo Você sente aqui Qualquer pegadinha que dá com o peixe O peixe puxou aqui assim, ó Você já sente aqui primeiro, ó É impressionante, cara É impressionante essa dica aqui Muita gente pesca desse jeito Mas eu nunca vi ninguém falando Eu acho que essa dica aqui é fenomenal Recapitulando Se você tiver com equipamento em leve Você usar desse jeito aqui No seu cevador Você usar quirela azeda E a outra coisa também que eu sempre falo Que eu bato na tecla O ponto que você pesca Que é a quarta dica que eu passo pra vocês O ponto de pesca é muito importante Você está vendo que aqui é um lagedão de pedra O que que eu fiz pra pescar aqui? Ali em cima ali é barro Eu vi que é barro Eu desci batendo na poita Barro, 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 barro Daqui a pouco começou a bater pedra Eu deixei passar uns 5 metros e soltei a poita Aqui é pedra meus amigos Aqui tipo assim Se ali fosse areia Aqui fosse areia Já não era um pontinho de piau Piau geralmente É bom quando tem um bambuzal caído lá Pra você pescar aqui ó Piau gosta de estrutura caída Lugar de pedra Lugar de garrancheira Tem rosco Lugar que você perde bastante anzol É lá que o piau três pintas tá Não adianta você querer pescar piau três pintas Onde que é areia Onde é praia Dificilmente você vai conseguindo Se for pedra E lugar de pedra é diferenciado Pra você ver que lugar de pedra é disputado né Porque o peixe gosta mais desses lugares Não é 100% garantido Que toda pescaria Você vai trazer peixe embora Mas você vai ter dez vezes mais Chances de pegar peixe Do que quem não estiver fazendo Nada disso que eu falei pra vocês entendeu Pode ter certeza Esses quatro detalhinhos Que eu falei pra vocês Faz a total diferença na sua pescaria Olha isso aí meus amigos Que vista Ó Tem um trem escondido aí atrás aí Deixa eu mostrar pra vocês Rapaz Peguei uma piaparinha ali Deu trinta e oito Chamei a bichinha na catraca Fazia tempo que eu não comia uma piaparinha Tá vendo E ó Fazendo um arrozinho aqui Na beira do corvo Segura 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 que tá bom demais Olha só que filézão Tirei só o filé Rachei ela no meio Pra fritar inteira Aí é top hein Ó Olha isso aqui Rio Paraná Meus amigos Isso é Rio Paraná Top demais Garoto Pegar o triguinho aqui Ó Chama na empanada Ó Olha Olha Não sei se eu ponho esse lado Ou o outro primeiro Acho que vou pular da pele primeiro Rapaz do céu Fala que meu voltinho Essa é top hein Olha Rapaz Obrigado 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 Meu Senhor Jesus Cristo Rapaz Que coisa linda Que bonito Gente Rapaz Olha esse peixe Não Ficou bonito Se tá bonito Se tá bom é outros 500 Mas com certeza tá Olha Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Galera Galera Olha isso aí galera A altura desses paredão de pedra Cara Naquele paredão de pedra Lá em cima Lá uma vez até o globo rural Veio lá Claudemir Bravo Diz que até viu Né bravão Máquina Olha aí a altura Disso aqui véi Cê é doido Olha que a vara de pescar traíra Lá em cima Tá doido Galera essa foi nossa pescaria de hoje Tô até com o barco rodando aqui Beleza Espero que a dica que eu passei Para vocês Melhor nem que seja um pouquinho A pescaria de piau de vocês Beleza Pode fazer aquelas quatro diquinhas Quirela O jeito de segurar a vara Equipamento leve E o ponto de pesca Se vocês fizessem achar Esses quatro elementos aí A pescaria de vocês Vai ser bem mais produtiva Beleza Tamo junto Fique com Deus Até um próximo vídeo Se Deus quiser Tamo junto